Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que todos ainda estão muito irritados com o Atlético. Eu acho que até o final da temporada a realidade é que não vai mudar esse cenário da relação do torcedor com esse elenco de 2024, com o ano como um todo, com as decisões da diretoria, com o comportamento da equipe, com a opção do treinador, enfim. Mas eu acho que é importante a gente estar aqui também ressaltando o que vem acontecendo de bom, mesmo que seja um grãozinho de areia mediante as coisas que não vêm acontecendo de forma positiva. E eu quero destacar a atuação ontem no jogo contra o Vasco do Gabriel. O Gabriel que é um jogador que chegou, e eu fui contra a contratação, vou ser bem claro para vocês aqui, que eu não imaginava que o Gabriel teria o mínimo impacto que ele vem tendo. teve partidas melhores, partidas piores, acho que dá para dizer que todos os jogadores do Atlético oscilaram muito ao longo da temporada, mas os últimos jogos contra o Vasco, principalmente, é um Gabriel que vem dando um retorno muito positivo, e um Gabriel que foi muito importante nesse último jogo, nessa tentativa do Atlético de classificação para a Copa do Brasil. Acabou que não deu certo, mas acho que dá para dizer com tranquilidade que o Gabriel fez a parte dele. E eu acho que o Gabriel, ele começa a dar uma resposta positiva num momento muito legal, em que é um momento que a gente não tem o Fernandinho. Então, é aquilo, né? A necessidade faz o homem. O Atlético precisava encontrar mais rapidamente possível o substituto do Fernandinho. Durante muito tempo, eu acreditei até que seria o João Cruz, pela capacidade técnica do João, mas no final das contas, acho que o Gabriel, não só em questão de característica, porque a gente vai se aprofundar mais, mas o Gabriel, ele está trazendo algumas coisas do jogo do Fernandinho, óbvio, cada um no seu respectivo nível, mas muito em questão de liderança e personalidade. Eu acho que isso faz muita diferença da presença do Gabriel em campo. Um jogador que já passou por muita coisa, já ganhou muita coisa, e acho que nesse momento complicado que a gente vive é importante não apenas ter jogadores experientes, mas ter jogadores experientes comprometidos com a causa, comprometidos com o momento do Atlético, entregando tecnicamente. Então, acho que o Gabriel está comprometido, acho que em nenhum momento a gente olha para o Gabriel e a gente sente uma falta de capacidade de disputa do Gabriel. Eu acho que o Gabriel, ele tem uma liderança natural de falar com o arbitragem, orientar os jogadores, está se motivando o grupo. Tanto dá para perceber isso no dia a dia de jogos do Atlético, quanto a gente também tem a informação desse tipo de comportamento do Gabriel nos treinamentos. É um cara muito importante para os bastidores, para o vestiário do Atlético, e ele vem sendo um jogador muito importante também nesse sentido de entrega técnica. E agora que a gente vai se aprofundar mais sobre um volante que chega na expectativa de ser pelo menos mais um jogador de combate no meio campo, mas eu acho que a grande atuação do Gabriel até agora com a camisa do Atlético mostrou que o Gabriel não é só apenas um ruf-ruf. É um jogador que eu acho que pode ter um papel muito importante nesse time do Atlético, principalmente na ideia de qualificar esse primeiro passe e tirar esse time da pressão, que eu acho que foi o que mais me surpreendeu nesse jogo do Gabriel contra o Vasco. Porque sem o Fernandinho a gente carece desse jogador, principalmente com essa característica de quebrada de linhas para fazer essa bola chegar no último terço. Então quando a gente perde o Fernandinho, a gente naturalmente perde muita força na transição. E o Gabriel nesse jogo contra o Vasco foi muito importante para receber essa bola, já ter um movimento de domínio orientado e giro de corpo, já para distribuir jogadas. E, cara, cansou de quebrar a linha. Cansou de quebrar a linha. Isso que eu acho que foi o mais encantador da partida do Gabriel. Porque foi um jogador importante na hora do segundo gol, por exemplo, fazendo um lançamento, porra, belíssimo para o Coelho, encontrar o Zapeli pisando na área. Mas a quantidade de bolas que o Gabriel achou o Zapeli ir em entrelinha, e acho que isso acabou potencializando muito o jogo do Zapeli, mostra que o Gabriel pode nos ajudar. E eu acho que já vem ajudando nesse cenário de jogo sem bola, mas também tem jogo com bola. Também pode adicionar características de associação ao jogo do Atlético. Então, isso acabou me impressionando muito. Acho que até o retorno do Fernandinho, a tendência é que a gente tenha o Gabriel como titular de forma definitiva do Atlético pelo aspecto liderança, pelas várias decisões que a gente vai ter daqui pela frente. Eu quero tanto contra o Racing, que são as duas decisões finais da Copa Sul-Americana por enquanto, quanto as decisões no Campeonato Brasileiro, que a personalidade do Gabriel esteja presente, e também que esse jogo multifacetário do Gabriel também esteja presente. De um jogador extremamente competitivo, sem bola, mas de um jogador que também vem nos entregando a partir do momento que começa a construir. E eu acho que a presença do Gabriel é até, para a gente em um momento de reconstrução, já pensando na temporada que vem, refletir se não vale a pena a manutenção do Gabriel no elenco. Eu sei que as coisas vêm mudando muito rapidamente na temporada do Atlético. A gente daqui a pouco tem uma atuação boa de um jogador, daqui a pouco esse jogador já está mal. Enfim, eu compreendo isso e entendo claramente, mas eu acho que é um jogador que tem que entrar no debate para a próxima temporada, sim, mediante a uma grande reformulação que a gente vai fazer no elenco do Atlético como um todo, ou pelo menos que é muito necessário que o Atlético faça essa reformulação. Então daqui até o final da temporada, é um momento para o Gabriel ele mostrar que está vivo, né? Porque a impressão que quando o Gabriel chega do Internacional, era de um Gabriel que estava chegando quase que como uma recompensa ali, de empresário para trazer o Nicão, mas no final das contas, hoje, se você comparar dos reforços que vieram naquela janela antes da janela de meio do ano, Nicão, Zé, Vítor e Gabriel, o Gabriel, assim, para mostrar como nossa janela foi carente, é um dos nossos principais reforços da temporada e o principal reforço dessas janelas de meio do ano, né? Enfim, cara, eu achei que eu precisava trazer essa nova perspectiva, porque eu acho que é importante a gente valorizar quando o jogador adiciona situações novas ao jogo dele, sabe? E assim, para mim, eu já estaria elogiando se o Gabriel tivesse feito uma partida segura em questões defensivas de jogo sem bola e combativo, mas quando você tem um poder de construção tão acima da média de um jogador que não está acostumado a apresentar isso, acho que a gente precisa exaltar. E que o Gabriel ganhe moral, acho que qualquer um que dê a mínima resposta hoje já vai ser muito bem-vindo no Clube Atlético Paranense. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, e na torcida, óbvio, para o Rufi Rufi continuar sendo uma peça importante para o nosso furacão.